É isso aí, a Blitz de hoje veio com tudo, eu adorei. Bruno, sucesso pra você e toda rapaziada do Sorriso Maroto, vocês arrebentaram. Um grande beijo no coração e mais sucesso ainda que vocês merecem. Kiko, Jeane, conta pra gente aí novidades que vocês vão trazer, vem o São João, conta tudo. Então, a gente tá com esse projeto que é o bailinho do forró, que como eu falei é uma homenagem a todas as músicas que fizeram sucesso na década de 90 e uma parte de 2000, é o bailinho que vai ser uma homenagem ao forró das antigas. E conta também um pouco da nossa história, né? Cantando o Limão, ele no Mastruz, a gente realiza essa história toda e homenageia os nossos amigos do forró. Exato, e a gente tá elaborando um lugar aqui em Salvador pra poder fazer esse evento, que vai ser um evento lindo, acho que tenho certeza que a turma de Salvador vai... Vai ser tipo um ensaio. Exato, vai ser tipo um ensaio de Kiko e Jeane com essa coisa do bailinho voltado somente pro forró das antigas. E aí a gente vai, tenho certeza, grandes convidados virão, amigos nossos, vamos tentar trazer o Batista, do Limão, que contou com ela. E Teteu vai lá fazer o Blitz, bom demais. Sem dúvida, tentar trazer o pessoal do Mastruz, que cantou comigo na minha época, do Ilho. Enfim, vai ser uma festa linda e eu espero que todo mundo vá lá pra ver a gente e curtir essa história linda, que eu acho que é uma música que... As músicas que a gente vai tocar lá são músicas que vão estar na memória da turma e quem for lá vai se divertir, vai relembrar de histórias de amor, vai ser lindo demais. E vem o seu João pela frente também, né? Posso falar o telefone pra quem quiser contratar já? Por favor. Então, meu povo, Bahia, ajuda, viu, velho? Ajuda o negócio e vai crescendo no bom sentido. 7191435884. Fala com o Anderson, nosso empresário, meu cunhado, marido da minha irmã. É tudo em casa, tudo em família. Então, liga pra gente, 7191435884. E leva Kiko e gente pra qualquer lugar do mundo. Que figuras do Kiko, gente. Mas eu gosto de gente astral, assim. É legal, é bacana. Eu vou dar um recadinho e já volto. Fiquei aí. Fala, linda. Você aí de casa sabia que o novo Fofo Concentrado está muito melhor? Se você não sabe, é porque ainda não experimentou. Só ele deixa suas roupas perfumadas por até 14 dias ou o seu dinheiro de volta. Isso mesmo, gente. O Fofo Concentrado deixa suas roupas muito macias e perfumadas por mais tempo. E olha só, essa embalagem de 500ml de Fofo Concentrado rende a mesma coisa que uma embalagem de 2 litros de amaciante diluído. Incrível, não é? E pra ter toda essa maciez e perfume em suas roupas, você só precisa de meia tampinha de Fofo Concentrado para lavar uma máquina inteirinha de roupas. Demais, não é? Então, agora você já sabe, com o Fofo Concentrado, são 14 dias de perfume ou o seu dinheiro de volta. Hum, e eu adoro o Fofo Concentrado. Kiko, Jeane, vamos de música? Canta mais pra gente? Agora. Deixa eu recordar uma canção aqui. Foi gravada há mais de 10 anos essa música e até hoje sobrevive na memória da galera forrozeira aqui de Salvador. É com muito prazer que eu vou cantar a música do nosso coração, que eu agora divido com ela. Pra vocês e pra vocês. Tanto nosso. Amor é meu! Oba! Vamos relembrar a Bahia! É Kiko! E o Jeane! Os irmãos apaixonados no Brasil! Vem dançar! Uh! Pega logo pelo telefone e vem falar comigo e diz, alô, quero ouvir sua voz. Com raiz para mim, por ele, que você está tomando. Quero vejam o amor tão carente de nós. Só quero dizer, só quero dizer, apenas, eu amo você. Devemos voltar de novo Se dar ao prazer E amar pra valer E assim, sei lá, nosso amor E xalalala O saco dela mudou Amor é meu Estou apaixonado por você Xalalala O saco dela mudou Amor é meu É seu meu coração Se quer saber Alô? Vem logo o telefone Liga pra Kiki Gerani 7191435824 Quero ouvir sua voz Essas brigas de ciúmes Não faz mais sentido Esse amor Tão carente De nós Só quero dizer Só quero dizer Apenas I love you Devemos voltar de novo Se dar ao prazer E amar pra valer E assim, sei lá, nosso amor E assim, você? O cara é essa E aí, todo mundo É meu Esse é o meu coração, se quer saber Xalalala, esse é o meu amor, amor é meu Estou apaixonado por você, por você Xalalala, esse é o meu amor, amor é meu Esse é o meu coração, se quer saber Você sabia essa música? Eu só estava na dublagem, né? Eu vi alguém cantando ali, eu falei conhece É, o pregão também conhece Essa é inesquecível, né? Nossa, linda, linda demais Marquinhos Maranhão Que vozeirão, hein, mulher? Deus benza Obrigada Deus benza Poxa, é duro a dor do parto, mas a gente tem que partir, né? Tá chegando a hora É hora de partir É hora de partir Mas agradecer a você, Vixeira, mais uma vez É importantíssima essa vinda da gente Aqui aos meios de comunicação de Salvador, da Bahia Porque ajuda bastante a divulgar, levar a gente para outros lugares A gente depende demais de vocês Da televisão, da rádio E leva longe, viu? Porque recorre internacional também coladinha Tem que aproveitar, já que eu estou aqui Para mandar um alô para a turma toda da Bahia Para contratar a gente no São João Vai ter tudo isso e muito mais É só ligar, minha gente É o 719143588 Tem que falar esse telefone, senão o povo não liga, né? 7191435884 A minha tem um filho de dois anos para dar leite, essas coisas Tem colégio para pagar, é um negócio Eu também tenho, criança Que eu saiba, eu não tenho não Ainda não, que eu saiba, eu não sei Agora, depois de cheio, depois de cheio, que aparece um negócio aí Um menino Ainda mais se você viajando direto Pelo amor de Deus Meninas, obrigada a todos vocês Um São João lindo e abençoado Posso falar o nome deles? Demi no Contrabaixo, Pikachu na bateria Eu estou meninos, né? Vamos apresentar Daniel na Cordeon, Brunete, Brunão na percussão E Rodrigo Ribeiro na guitarra Tem mais gente, tem Bibiane do vocal que não puderam vir hoje Tem um tecladista e tal Tem uma turma toda, antes de reduzir para ficar mais aconchegante Mas tem uma turma toda, uma galera grandona Para a gente fazer um showzão para vocês Bacana Então vamos encerrar Você canta logo duas para a gente Para a gente se jogar Você aí de casa, curtiu, gostou? Então, arreda o sofá aí Para você se jogar agora Para a gente encerrar o nosso programa Um sábado lindo, maravilhoso Um domingo abençoado E semana que vem, ó Eu volto para o nosso encontro marcadíssimo E fiquem aí com Kiko e Jeane Vamos embora Tchau, tchau Eita, continua Vai, Jaila A saudade tava chocando no tempo Em minha vida sou polidão Vejo nossa cama, só tá faltando você Já brindei, já brindei tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Toma conta de mim Me envolve em seus braços Só você que não vê que a falta de você Dói em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Eu te juro Tá difícil esquecer Porque não vê que esse coração Tá sofrendo, é? Sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não Então me diz por quê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não, não vá, não, não vá, não vá embora Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi um bom Quem errou não sei Quem jogou fora Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais valor Sem você É solidão Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por quê Você não Só me diz que não, não, não vá, não, não vá, não Então me diz por quê Que esse coração Sofre e diz que não, não, não vá, não, não vá, não Não, não vá, não, não vá, não vá, não vá, não vá embora Tanto que eu Eu também Te amei Te amei Bom demais!